A dor é a mesma em cada mortal O medo da morte no dia final Como há de ser o dia do adeus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus agora e aqui E não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto nos conselhos meus Aceite a Cristo e viva com Deus Contemple a luz e faça o que eu fiz Aceita Jesus e seja feliz A morte não tem Pois sobe nos céus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus agora e aqui E não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto nos conselhos meus Aceite a Cristo e viva com Deus A morte morreu no lenho da cruz E quem a venceu foi Cristo Jesus Com mãos estendidas cheias de poder Jesus dá vida a todo que crê Viva com Deus Viva com Deus agora e aqui E não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto nos conselhos meus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus